Vamos fazer um saltão, hein? Nós queda livre! Vai que vai! Queda livre! Nós! Bora logo em barco! Vamos lá? Olha pra câmera! Olha a cabeça aí em cima! Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? And my dream is to fly over the rainbow so high And my dream is to fly over the rainbow so high And every day of the week we party up In the club loving them models up And every night we raise them bottles up So hot Chilling like a villain dying by the cola bunny Rocking on that robot fashion pull these get up off me Skinny jeans is up to see them 504's a coffee Lady in Balenciaga skin the color toffee Chilling in my man laugh You can call me off the inner side See the next one like the cat from Rossi Ahhhh Ahhhh Uhhhh Que legal Ahhhh Tão viva Olha lá O sol na equipe do lado Galera Uhhh Tão viva Perfeito Maravilhoso o sol de um lado Cadê o sol Sensacional Olha o sol lá A lua Que legal Parabéns Olha só Nós mudamos um belo salto Volte sempre, é sempre um prazer Queda Livre trazer essas emoções pra vocês Eu vou voltar várias vezes Planeta Terra, Queda Livre Boituva, São Paulo Vamos agora reunir os amigos Pra gente tirar uma foto, vamos lá